E aí 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 Está pronto para gravar Para gravar para gravar Olha um dois três Um dois três Já está a gravar Ora muito boa tarde Hoje Temos na nossa rubrica Música popular portuguesa Dos confins dos infernos O grande O inesquecível O poderoso Panaleiro lésbico Paneleiro lésbico Queira por favor Dizer-nos como Começou a sua carreira Era assim Eu estava Portanto Na minha loja de paneleirice A fazer umas panelas E a fazer Umas latas E uns copos Essas coisas Estava quase na hora do fecho Chamei o Zezinho Dei-lhe uma goma Como era costume E ele Ficou todo Fascinado com a goma Eu disse Olha ali Um elefante de cor de rosa Arrelhas, calças E zumbas Dei-lhe uma trancada Por trás Nisto Entra o grande produtor Muito conhecido Que Que Te fez grande É êxito Com os Pisas Moles Pisas Moles Uma banda reconhecidíssima Com as suas músicas Tesão ao luar Tesão à beira mar Ai tesão Ai que bom Tesão para que te quero Pronto Pronto E assim por diante Não me lembro do resto Das músicas E ele disse Olha Você é paneleiro? Eu disse Sou E Palavra puxa Palavra Deu por ela Descobriu Que eu tinha nascido Em lesbos Na Grécia E diz ele assim Então você é um paneleiro lésbico Eu Bem Sou Pronto Então Diz ele Isso é fantástico Porque você vai já começar a cantar umas músicas E vai ser um fenómeno na música tradicional portuguesa E assim foi Mal calquei o palco Tropecei Mas isso não era para contar É E comecei a ter singles Muito conhecidos Que era As Panesguiças Da Panela Malfodida Tinha outro single Que era Lesbiquiças Zubar de Chapas Tinha também A Panela Fodida A Queimarropa Opa E também tinha Ocu Que cabe tudo aí dentro Até uma sechola Pronto E daí comecei a minha turné Que Pronto Hoje Estamos aqui Em arreguenhámos de baixo Para logo à noite assistir A um concerto magnífico Dado por mim O paneleiro lésbico Mas não acha estranho Que essas letras Sejam tão obscenas E que possam interferir Nos valores Culturais Civilizacionais E até mesmo Na educação das crianças Repare Eu não tenho problema nenhum Em relação às crianças Porque eu tanto vou Com um adulto Como vou Com um puto Isto para mim É Isto desde que toquem Que os pés no chão E os pais consintam Que por mim não há problema Por exemplo O meu pai Desde cedo Que me ensinou A arte De ser paneleiro Tinha dois anos E ele começou-me A ensinar A panelar A minha mãe Ensinava-me A lésbicar E portanto Eu desde muito cedo Comecei nesta área E daí Obviamente Sou aquilo que Sou hoje Porque se começasse Mais tarde Obviamente Não tinha os conhecimentos Que tenham E a crise do Covid Não trouxe problemas Dado que os seus concertos Foram todos cancelados Nenhum 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 Não trouxe problema nenhum Porque Nunca tive tantas Encomendas De panelas Toda a gente Queria panelas Do paneleiro lésbico Eram encomendas De panelas Para todo lado Aquilo Estou criando a assinatura A paneleiro lésbico Paneleiro lésbico Paneleiro lésbico E também Deu para gravar mais uns singles Que eu tinha em mente Que eram de músicas Já mais eruditas Que era Por exemplo Olata Se eu te fuder de costas Será que te estou a ir ao cu? Questões já mais filosóficas E que já não é Para qualquer um entender Bem Vinha paneleiro lésbico Espero que Hoje à noite O concerto Corra pelo melhor E que a fluência Seja estrondosa Para um concerto Maravilhoso Que bem precisamos Aqui em Arreguenhamos Debaixo Muito obrigado E até logo Bem Até logo E boas paneleiragens Por aí